Fala meus queridos bravos, como é que vocês estão, tudo bem? Gente, hoje eu vou ensinar a vocês como tirar pelo de cachorro do carpete do carro, tá? Existem várias ferramentas, só que é o seguinte Tá vendo isso aqui? Isso aqui, legal, isso aqui é pra remover o pelo do cachorro mesmo, ó lá, silicone Mas vamos supor que hoje é um domingo, 8 horas da noite, você precisa entregar um carro pro seu cliente E aí você quebrou esse negócio aqui, como é que você vai fazer pra dar conta? Então eu vou te ensinar um método muito simples, barato demais E você pode resolver aí qualquer situação, a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Então método super simples, isso aqui gente, eu sei gente que o profissional já usa isso aqui Mas eu tô falando uma emergência, ou pra quem ainda não tem, tá bom? Você pode fazer os serviços aí e cobrar 30 reais a mais, seu cliente, pra remover pelo de cachorro Somente gastando, sei lá, 2 reais num par de luvas que não vai usar nem as duas, só uma, tá? Bom, então vem cá, ó, essa luva aqui, ela é de latex, de limpeza mesmo Só que eu não sei se vocês conseguem perceber que ela tem umas ranhuras aqui, ó, legal? Beleza, então, como é que eu vou fazer? Primeiramente, carpete sempre seco, tá? Ó, vou fazer um comparativo aqui Vamos pôr Vamos fazer com a luva, com isso aqui, ó Vem cá, ó, tá dando pra ver aí? Ó, escovinha, beleza, ó Ninguém tem dúvidas que é uma excelente ferramenta de trabalho, você precisa ter na sua estética, certo? Mas, numa condição anormal, vou te ensinar um método muito simples Pra você resolver, olha só, coloca a mãozinha Seca, tá? Seca, não pode dar molhado, senão escorrega, não dá certo Vamos lá, ó, vem cá, pê Tá dando pra ver, hein? Olha só aqui, ó Olha isso aqui Só com a luva, tá? Vou passar um macete, ó Sempre movimentos retos com a mão Tá? Porque se eu fizer assim, ó Queria arrancar assim Eu acabo dando nó com o pelo, com o negócio do carpete Aí não sai nem na aspiração Então, sempre reto, ó Fazendo a junção disso aqui Tá? Olha lá, ó, que bacana E depois você vai aspirar Olha só que interessante Já resolveu aqui pelo menos os 80% Depois que você fizer isso aqui Já antecipou em 20 minutos o seu trabalho Aí você vem detalhando Mas pro vídeo não ficar longo É isso aqui Só queria mostrar mais uma ideia pra você Pra facilitar o seu dia a dia e na sua estética E não ficar com medo ou ansioso, né? Quando você não tiver a ferramenta Dá pra improvisar Espero ter ajudado Se você gostou desse conteúdo Já se inscreve no meu canal Ative o sininho Me segue lá no Instagram também Tem dicas diárias Você vai me ver por lá todo dia É arroba BraboCardetail Tamo junto? Deixe seu comentário Tô te esperando Eu vou responder aí, ó Quase todo mundo, tá? Na medida do possível Valeu!